Pessoal, depois de se inscrever no canal, clica no sininho, clica também em enviar para mim todas as notificações desse canal e pronto! Agora você vai ser avisado quando eu colocar um vídeo novo, ok? Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.